Princesinha do Forró Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque não mando nos meus sentimentos Mas quando eu recusar sua ligação Queria ser forte pra dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dar uma volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do seu beijo eu acelero o amor Que bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dar uma volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do seu beijo eu acelero o amor Que bato de frente com a minha dor Isso é Juliana Freire Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque não mando nos meus sentimentos Mas quando eu recusar sua ligação Queria ser forte pra dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dar uma volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do seu beijo eu acelero o amor Que bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dar uma volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do seu beijo eu acelero o amor Que bato de frente com a minha dor Que raiva de mim E na curva do seu beijo eu acelero o amor Que bato de frente com a minha dor E na curva do seu beijo eu acelero o amor Que bato de frente com a minha dor E na curva do seu beijo eu acelero 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 eu